Olá pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje damos início a mais um projeto gratuito aqui no canal pra vocês, foi feito com muito carinho, eu espero que vocês gostem. Nossa aula estará dividida em duas partes, pois nós vamos aprender uma ponteira linda de lápis e uma ponteira de caneta. Isso mesmo, além da ponteira de lápis que é super tradicional da gente já fazer aqui no canal, agora eu vou ensinar um truque bem bacana pra vocês fazerem caneta também, gente, olha só que fofura. E nas aulas também eu vou dar duas opções de montagem das pecinhas, uma com os detalhes todos aplicados com bordado e a outra com detalhezinhos praticamente todos colados. Então você vai ter aí várias opções pra poder oferecer pras suas clientes, fazer de encomenda, dar de presente aí da forma que você preferir. O link de acesso ao molde vai ficar aqui na descrição do vídeo pra vocês, é só clicar e baixar, tá certo? E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Esse apoio de vocês é muito importante pra que eu consiga continuar trazendo projetos além dos meus cursos, obviamente, também projetos gratuitos como esses pra vocês. Então agora chega de papiar, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar fazendo a marcação do roxinho, aqui eu furei o molde com agulha, posicionei ali na minha peça e fiz a marcação com a caneta fantasminha. Aqui eu vou posicionar a parte da frente do macacão com um pinguinho de cola e vou trabalhar aqui com a aplicação com o ponto atrás, tá? A ideia dessa peça aqui é a gente fazer ela toda bordada e toda aplicada. Então aqui eu vou fazendo o pontinho atrás, ali em volta, de toda essa parte de cima, ó. E depois eu vou fazer a mesma coisa com os bolsinhos, bolsinho lateral, o bolsinho ali do meio e o bolsinho da lateral do outro lado, tá bom? Então a gente depois agora vai juntar as duas partes do corpinho, que é pra ajudar a alinhar a parte de trás. Então depois que eu posicionar aqui bem certinho, eu vou dar um pinguinho de cola, depois é só fazer a aplicação com o ponto atrás. Aqui na parte de dentro vamos retirar o excesso do feltro amarelo ali da parte de baixo, pra não atrapalhar mais a frente, tá certo? E teremos as duas partes assim. Para aqui o bordado da boquinha, eu tô trabalhando com a linha de costura comum, com quatro pernas de linha na agulha pra ficar mais destacado. E aqui eu também vou trabalhar com o ponto atrás, tanto na boquinha do nosso bonequinho, quanto no cabelinho, que também tá marcado ali na parte de cima. Vamos seguir agora para a montagem do monóculo. Essa parte preta nós vamos dividir ao meio e cortar, pra gente ter duas tirinhas. Vamos começar então posicionando essa parte preta ali, pela parte de dentro, né, do nosso recorte cinza. A gente vai aplicar só um pinguinho de cola de silicone, porque a gente também vai fazer costura nessa parte. E depois vamos seguir aqui posicionando a parte branca, né, que é a parte do olhinho do nosso bonequinho. Também bem pouquinha cola, só pra ajudar ali a posicionar mesmo, não sair do lugar. Vamos aplicar um pouco de cola ali no centro e posicionar essa peça ali no centro do rostinho do nosso bonequinho. E para aplicação aqui, eu vou utilizar o ponto palito, tá bom? Aqui eu tô utilizando a linha cinza, na cor do monóculo. E vamos seguir fazendo esse pontinho na parte interna e na parte interna aí desse detalhe, tá bom? Ele vai ficar, ó, dessa forma. Para o olhinho, vamos ter esses dois recortes simples no feltro, que eu só dei o acabamento com a chama do isqueiro em volta. Em seguida, vamos posicionar o feltro marrom sobre o feltro preto, tá? Aqui eu vou utilizar agora uma linha de costura em tom de caramelo, pra dar destaque. E aqui eu vou fazer só uns pontinhos com a linha aqui, pra dar um detalhe a mais nesse olho, tá bom? Aqui não tem mistério, é só fazer ali um pontinho do lado do outro e a gente vai ter esse resultado aqui, fica bem bacana. Aqui na alça, ó, eu também fiz o ponto atrás em toda a volta. E ali na pontinha, eu vou aplicar um botãozinho, tá bom? Então, aqui eu vou utilizar a própria linha, que eu fiz o ponto ali de detalhe na alcinha, pra prender esse botão. E aqui você vai dando quantos pontinhos aí forem necessários pra segurar esse botãozinho no lugar. Vamos agora seguir para o encaixe, eu vou utilizando aqui mangueira de nível, que você compra assim a metro em loja de material de construção, tá? O tamanho vai tá lá no material pra vocês, que eu usei aqui. Então, lápis normal, essezinho mais comum, ele encaixa perfeitamente na mangueira de nível. Então, agora eu vou aplicar a cola aqui em um dos lados, vou aplicar no feltro e depois recortar o excesso. Eu faço isso daqui pra evitar que depois da peça montada escape fibra, né, e tudo mais. Agora eu vou recortar uma tirinha de feltro aqui, um pedacinho, que seja do tamanho da nossa mangueira de nível, e vamos encapar. Então, aqui eu vou trabalhar com a cola quente, aplicando ali na mangueira de nível, e vamos enrolando aqui a nossa mangueirinha, tá bom? Eu comecei a fazer esse processo há muito tempo atrás, e pra mim funciona super bem, porque a mangueira, ela fica super presinha dentro da peça, tá bom? Então, aqui na hora de finalizar, eu aplico a cola sobre o feltro, tá? Finalizo a colagem feltro com feltro, e depois é só recortar aqui o excesso. Principalmente ali na parte de baixo, que vai ficar aparente, tá bom? Vamos seguir agora fazendo a montagem. Aqui, ó, na parte da frente, vamos achar o meio da nossa peça, e vamos aplicar um pouco de cola ali na parte de baixo, como eu tô mostrando aí pra vocês. E encaixar bem centralizado ali, apertar pra peça secar, pra ajudar a cola a secar junto com a peça. A mesma coisa na parte de trás. A gente aplica um pouquinho de cola ali, ó, na parte de baixo da mangueirinha, e posiciona a parte de trás bem alinhada ali com a parte da frente, tá bom? Espera a sua cola secar, e vamos trabalhar aqui agora com o ponto caseado, que eu já ensinei aqui no canal, e a playlist vai estar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Então, aqui eu fiz o meu ponto caseado, vou dar mais um ponto em cima do último pontinho que eu fiz, vou entrar com a agulha ali, ó, entre os dois feltros, e sair um pouquinho à frente, tá? Vou cortar a linha, e eu gosto de trabalhar com a linha nessa argolinha, tá? Eu já ensinei na aula de ponto caseado, que vai tá na playlist, que tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então, eu encaixo a minha agulha ali na última argolinha que eu fiz, travo a linha na argolinha, e sigo fazendo o meu ponto caseado. Essa aqui é uma das formas, tá, gente, de trocar a linha e a cor de linha, mas se vocês quiserem, podem fazer da forma aí que vocês já estão acostumados. Aqui eu vou dar o meu último ponto ali, ó, pegando o feltro da mangueira de nível, pra segurar bem essa costura. E agora, o primeiro pulo do gato, eu entro com a agulha ali pela parte de trás, puxo a minha agulha e passo a linha ali, ó, deixando ela bem rente à colagem que nós fizemos ali na mangueira de nível. E agora, vamos dar o nosso primeiro ponto do outro lado, passando com a agulha pelo feltro da mangueira de nível, e depois vou passar com ela para o feltro de trás. E agora, vamos dar o nosso primeiro ponto, também pegando o feltro ali da mangueira de nível, tá bom? Então, vou dar meu primeiro pontinho, e aqui pra reforçar, eu vou dar mais um pontinho no mesmo lugar pra segurar bem essa costura, tá bom? E daqui eu vou seguir o meu ponto caseado normalmente até o outro lado ali, ó. Parei um pouquinho ali a costura e vamos fazer o enchimento, aqui é mais uma parte importante dessa peça. Eu começo enchendo um lado e vou compactando bem a fibra ali pra baixo, tá bom? Vou preencher o outro lado ali, pra garantir que a mangueira de nível vai ficar bem centralizada. E mais uma vez, eu venho ali com a minha tesoura, compactando a fibra para baixo. E aqui, o segundo pulo do gato, pra essa peça ficar bem acabada. Eu vou colocar agora a fibra entre a mangueira de nível e o feltro da parte da frente aí do nosso bonequinho. E vou empurrar bem essa fibra ali pra baixo, ó, tá bom? Modelando bem essa peça ali. E vou repetir esse mesmo processo na parte de trás. Vou colocar a fibra entre a mangueira de nível e o feltro, tá bom? E venho compactando aqui com a tesoura. Então, você vai seguir fazendo o enchimento dessa forma, eu vou continuar mostrando aqui pra vocês. Até você fazer todo o enchimento ali que cobrir a sua mangueira de nível, tá bom? Então, eu vou preenchendo as laterais, vou compactando ali a fibra. E depois coloco entre o feltro do nosso bonequinho e a mangueira de nível. Pra que essa mangueira, ela fique no centro, ela não vai ter contato nenhum com o feltro do nosso personagem, tá bom? Então, aqui eu vou fechar mais um pouquinho essa abertura aqui, pra eu poder continuar o enchimento. Essa é uma outra parte muito importante. Quando você vai fechando a peça aos poucos e fazendo o enchimento aos poucos, você vai ter um acabamento de enchimento muito mais bonito. Então, aqui, ó, eu vou finalizar com uma abertura bem pequenininha. Colocando a fibra ali, agora empurrando principalmente para a parte de cima, que é onde costuma ficar sem enchimento, né? Onde a gente finaliza esse enchimento. E vou preenchendo até a peça ficar ali bem cheinha, bem bonitinha. Daqui, eu vou empurrar essa fibra pra dentro, vou finalizar a minha costura, sempre apertando bem ali, ó, as duas partes do feltro. E para o arremate, eu vou dar um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz, e depois eu vou dar mais um pontinho à frente. Feito isso, entro com a agulha ali no meio da costura, saio à frente e corto a linha, tá bom? Aqui você pode vir ajeitando a parte de cima, ó, com a agulha, e depois a gente vai assentar com o ferro de passar, tá certo? Vamos seguir aqui com a montagem. Aqui para a parte de trás do monóculo, eu vou cortar o excesso do feltro preto, pra gente não ficar aí com muita coisa de feltro pra dar acabamento. Vou trabalhar com a cola quente aqui, colando um lado, e depois vou colar o outro lado, sobrepondo essa primeira parte. E aqui pra dar um acabamentozinho, ó, eu corto o excesso e passo um pouquinho da chama do isqueiro bem rapidinho. Vamos colar agora o olhinho ali no nosso monóculo, bem centralizado, tá bom? Pra ele ficar bem direitinho. E a alça do nosso bonequinho, a gente vai colando aqui em etapas. Primeiro, posicionando ali a parte da frente, e vamos aplicando a cola quente aqui aos poucos em toda a alça. Aqui a gente vai precisar aplicar em toda a alça, que é pra poder conseguir modelar, porque o nosso bichinho, ele não tem ombro, né? Então, a gente tem que ir modelando bem direitinho, aplicando a cola. Vamos repetir o processo do outro lado. E aqui, como eu falei pra vocês, ó, o ferro de passar, a gente vai dar o acabamento e já aproveitar pra apagar a caneta fantasminha também, tá bom? Agora, eu vou seguir fazendo as bochechas com a tinta de tecido. Eu sempre faço bochechas nos meus personagens, aí fica opcional pra vocês, tá? Então, a gente vai dando batidinhas ali de leve, até chegar o tom rosado desejado. Vamos fazer a bolinha do olhinho ali do meio também, com a tinta de tecido aqui na cor preta. E agora, os pontinhos de luz. Eu gosto de fazer nas bochechas, porque eu acho que fica bem bonitinho. Eu faço uma bolinha maior com o cabo do pincel, uma bolinha menor com o agulhão desses de boneca. E para o olhinho, vamos fazer o detalhe também com pontinhos de luz e a tinta branca. Então, eu faço uma bolinha maior, um pouquinho ali mais pro lado, ó, que é pra dar um efeito legal. E depois, eu faço duas bolinhas pequenininhas na parte de baixo, também com o agulhão. Com isso, finalizamos a nossa primeira opção de peça com encaixe de lápis e a peça toda aplicada com bordado. Concluímos a primeira parte da nossa aula e eu espero você lá na parte 2, hein? Até logo!